E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox News. E pra começar essa semana, temos grandes novidades. E logo de cara, Burnout é confirmado na retrocompatibilidade para o Xbox One. Isso mesmo, logo logo ele vai estar sendo liberado aí na retrocompatibilidade. Um jogo que todo mundo estava querendo aí uma versão nova, mas ele vai sair já em retrocompatibilidade. Quem sabe futuramente aí não venha um novo aí, uma versão aí para a nova geração. Criação de mods para Fallout 4 é exclusivo para PC. Isso, a ferramenta exclusiva para desenvolvimento de mods será exclusiva para o PC. Mas os consoles receberão uma ferramenta para poder instalar esses mods. Isso, você vai poder instalar os mods criados pelo PC. No console não terá essa ferramenta de criação. Então fica ligado aí, quem sabe futuramente ela não adicione. Mas inicialmente é só para o PC. Vazam a lista aí da Live Gold que pode ser a lista de novembro. O jogo para o Xbox One, Penelma, Blackfire e King's Squad. Para o 360, Dirt 3 e Dragon's Saga 3. A lista não foi confirmada, é apenas uma especulação. Mas o site que postou isso aí do mês passado, ela também acertou o que seria os jogos desse mês de outubro. Então fica ligado aí que realmente poderá ser esses jogos para o mês de novembro. A nova dashboard do Xbox One com o Windows 10 chegará dia 12 de novembro para todos os usuários do Xbox. Ela também vai chegar já com a disponibilidade da retrocompatibilidade. Então fica ligado aí, dia 12 de novembro todos receberão a nova dashboard e a retrocompatibilidade. Gears of War Ultimate Edition receberá uma atualização dia 30. Isso mesmo. Dia 30 agora receberá uma atualização com novos recursos, limpeza de alguns bugs e umas novas armas. Então fica ligado, dia 30 desse mês temos atualização para o Gears of War Ultimate Edition. Está chegando um novo jogo aí chamado Indie Kingdom. É um jogo de estratégia em 2D. Ele é bem encantador e traz muita nostalgia. As missões desse jogo aí se passam numa pele de um rei solitário. Onde ele precisa criar e manter o seu reinado durante esses dias. E além disso você vai ter que proteger o seu reinado de monstros que surgem quando o sol se põe. O visual muito estilo pixel art é muito bonito. É um jogo desenvolvido pela FUIA Games e estará disponível para PC e Xbox One em 2016. E é isso aí turma, espero que tenham gostado. Esse foi mais um Xbox News de última hora aí da semana. Quando tiver mais notícias a gente volta aí com o Xbox News. Então fica ligado, se inscreva, compartilhe e dê aquele joinha aí. Beleza? Fui!